Para garantir a segurança nas estradas durante o feriado de 7 de setembro, a Polícia Rodoviária já começou a Operação Independência. A fiscalização deve permanecer intensificada até o domingo. A ação, que termina no domingo, irá reforçar o policiamento nas rodovias paulistas durante o feriado de 7 de setembro, para garantir um trânsito mais seguro. Para que os condutores que utilizarão as nossas rodovias se sintam seguros, tenham no policial rodoviário um ponto de apoio e inibir as infrações de trânsito que estão relacionadas às causas de sinistros, que é o uso do telefone celular enquanto conduz o veículo, não uso do cinto de segurança pelo condutor e seus passageiros, o excesso de velocidade, ultrapassagens em locais proibidos e também a ingestão de bebida alcoólica e depois a condução de veículos. Além da embriaguez e da falta do uso de cinto de segurança, os policiais também estarão atentos a possíveis ocorrências de tráfico de droga e de contrabando. Segundo o tenente Donato, utilizar as vias mais congestionadas pode ser uma estratégia para facilitar esses tipos de crime. O infrator, ele se aproveita desse aumento significativo no trânsito de veículos para tentar o seu objetivo de levar droga de um ponto a outro e estaremos atentos com o apoio de equipes do Tático Extensivo Rodoviário, intensificando a fiscalização de todos os tipos de veículos que transitarem pelas nossas rodovias a fim de coibir e, se for o caso, fazer a prisão de criminosos. Segundo a Polícia Rodoviária, em todo o estado são esperados cerca de 400 mil veículos nas vias. Obrigado.